Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a falta de rumo dos candidatos à presidência. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar no Tribunal Superior Eleitoral os nomes dos candidatos à presidência da República. Ou seja, faltam seis meses. Há na praça, entre candidatos e pretensos candidatos, uma dezena de nomes. A lista inclui até condenado. Mas se a sucessão fosse uma feijoada, haveria no panelão muito caldo e pouco feijão. Carne nem pensar. A grande pergunta é o que pretendem fazer os candidatos? Ou por outra, o que eles têm a oferecer? O problema não é nem a falta de projeto, mas a sensação de que todos o consideram desnecessário. Muitos dizem, ah, isso é assim mesmo. O brasileiro está noutra sintonia, mal acabou o carnaval. O Tite ainda nem convocou a seleção da Copa. Por essa lógica, o eleitor só vai acordar para a sucessão quando começar a propaganda dos candidatos na televisão. Beleza, tudo normal. Mas foi esse tipo de normalidade que transformou a democracia brasileira no empreendimento político que saiu pelo ladrão. Depois de tantos escândalos, imaginou-se que algo de anormal aconteceria. A oligarquia política, que caiu nas ratoeiras do Mensalão e da Lava Jato, se rearticula para oferecer dois tipos de mercadoria nessa eleição. Mais do mesmo ou algo muito pior. Nesse exato momento, os principais candidatos montam suas coligações. Seguem a mesma lógica maldita que colocou o Brasil no caminho do brejo. Em troca do tempo de propaganda, negociam a alma com Jeffersons e Valdemars, Jucás e outros azares. Só no final do processo aparecerão as ideias. Dos marqueteiros. E você, se não abrir os olhos, vai acabar elegendo a melhor encenação. Não o melhor candidato. Boa noite. Boa noite.